Bateria Life PO4 é uma das mais topos para o sistema de energia solar off-grid, mas se você não tomar esses cuidados aqui que eu vou te falar e todas essas dicas aqui, você pode perder muito dinheiro. Separei aqui alguns tópicos que eu vou trazer para você, informações importantíssimas para você que pensa em montar seu sistema de energia solar com bateria Life PO4. Dentre as dicas nós vamos falar aqui sobre a primeira montagem, a primeira recarga, o que é um top balance, quantidade de amperes horas que a gente deve descarregar de um banco de bateria, qual o percentual máximo que a gente deve descarregar uma célula dessa para não danificar o banco, a quantidade de ciclos na hora de você comprar, qual que vale a pena, qual que pode indicar que você já vai ter prejuízo, associação de PECs em um sistema off-grid. PEC, aqui uma montagem dessa, isso é um PEC de bateria. Muitos criticam aí a forma de falar, mas eu não ligo. Dá para entender, é PEC, não é PEC, não é PEC, não é PEC, o importante é a informação que está sendo passada para vocês. Então, uma montagem dessa aqui com 4 ou 8 células formando um banco de bateria, a gente chama de PEC. E eu falo PEC mesmo porque o intuito é só passar a informação. E vamos falar também sobre carga, descarga, a quantidade de corrente correta para fazer a descarga de um banco de bateria desse e a quantidade de corrente, o percentual máximo que a gente também deve fazer a recarga. Mistura de células, de fabricantes diferentes, temperatura de trabalho. Posso usar aí no carro, no automóvel, posso utilizar no meu som, no sistema de som aí que usa, o pessoal usa muita fonte, muitas baterias estacionárias. Olha, dá para utilizar lá esse PEC 4 e sobre o pico, os picos de partida aqui nesse tipo de banco de baterias. Também vamos falar sobre a bateria montada da Kimbo. A Kimbo está vendendo aí baterias montadas de 12, 24 volts, de várias correntes, 100, 160, 200, 280, já na caixa, já com BMS, já com visor, só pronto para ligar e usar. Qual tipo de venda? Entrega Rio. Eles vendem, você compra nesse link aqui no site, que vai estar aí na descrição do vídeo. Aí eles vão mandar de navio para o Brasil. Quando chegar no stop dele no Rio de Janeiro, eles vão pagar todas as taxas e vão enviar para o seu endereço via correio. O único valor que você vai pagar é o que está no site. Eles até enviaram aí uma foto, que eu vou divulgar aqui nos grupos de desconto, sobre toda essa tramitação das compras de entrega Rio. E também vou tentar deixar aqui no final do vídeo essa fotinha que eles mandaram sobre isso. Também informando que as baterias, como essa aqui que a gente fez no vídeo passado, de 6 mil ciclos, que podem passar aí de 15 anos, estão também com entrega Rio na promoção. Então, tem bateria custo-benefício e tem uma promoção especial aí, 45% de desconto em 4 baterias, essa vinda da China, você confere na descrição do vídeo. E todos os aparelhos que eu vou falar aqui, controlador, para recarga, fonte, as BMF, os balanceados ativos, está tudo aí organizado numa lista para você na descrição do vídeo. Vamos lá, vamos começar aqui com as informações necessárias para que você use essa bateria sem perder dinheiro, sem prejuízo. Vamos lá, primeira informação, vou pela ordem aqui, que eu coloquei aqui, montagem, você comprou suas células, o que é que você deve fazer? Eu vou tentar, já tem vários vídeos falando aqui sobre esses temas, mas eu vou tentar nesse vídeo, fazer um resumão, para que você, num vídeo só, você tenha as principais informações. Então, você comprou suas células, 4 células, 8 células, você vai montar aí seu pack, seu banco de baterias Live PO4. Você comprou também sua BMS, ou seu balanceador ativo, o que é que você vai fazer? Geralmente, os fabricantes como a Kimbo, quando envia as células, ela envia com pouca carga, as células tem que viajar com pouca carga, pelo menos os vendedores responsáveis enviam aí com 5, 10%. Uma célula aí de 100 amperes, geralmente vem com 5 amperes hora de carga aqui dentro dela, e o que é que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer uma recarga individual de cada célula, porque é mais recomendável? Porque você não pode montar com as 4, 5, 6 células descarregadas como vem, porque você não sabe o nível de descarga. Elas estariam aí niveladas por baixo, só que uma pode ter 5, outra pode ter 10, outra pode ter 8, outra pode ter 9. E essa diferença, quando você faz a montagem, você montou a BMS com elas aí totalmente descarregadas, sem estar no mesmo nível de descarga, você pode fazer uma recarga irregular. Você montou a BMS e uma célula pode atingir aí, ficar atingindo uma tensão maior antes do que as outras. O que vai ocorrer, vai ficar aí desarmando, entrando em proteção na BMS. Então o carregamento pode ser mais irregular. Então o que é que recomenda? Fazer o top balance, o balanceamento por cima. A gente vai carregar a célula completamente até chegar em 3,65 volts e atingir a corrente total. Ou seja, uma célula que chegar com 5 amperes, a gente vai elevar ela até chegar na sua capacidade máxima. No caso das de 100, 100 amperes. Como é que a gente sabe que chegou na capacidade máxima? Existem algumas ferramentas. Eu utilizo, tenho duas fontes aqui. Uma que eu montei, e o que é que consta aqui dessa fonte montada? Tem um controlador, que é esse aqui, que eu também deixo a descrição aqui na descrição do vídeo. E esse controlador, esse mini computadorzinho aqui, você compra uma fonte chaveada, aí vai pegar a saída lá, DC da fonte, o mais e menos aí do 24 volts. Uma fonte entre 12 a 24 volts. Recomendo comprando 24 volts, de 15, 20 amperes. Essas fontes chaveadas, baratinhas mesmo. E aí vai ligar essa fonte chaveada, a saída DC dela, na entrada da placa. A placa tem aqui, entrada DC, de 0 a 60 volts. Aí você bota lá, de 0 não, de 12 a 60, por exemplo. Aí você bota essa fonte de 24 volts, 20 amperes, montou sua fonte. E aí no controlador você vai ajustar tudo. A tensão de saída, que vai de 0 até 60 volts. A corrente, que vai de 0 até 12 amperes. E você vai conseguir ver aqui, nessa fonte que eu montei, nesse controlador, a quantidade de corrente de amperes que você enviou para o banco. Se você pegar uma célula que só tem 5 amperes, e colocar para carregar nesse controlador, nessa fonte montada, ela vai mostrar exatamente quando chegar no final. Quando é que chega no final? Quando o indicador de corrente aqui, que vai começar mais alto. 6, 7, 8 amperes. Ele vai carregar até zerar. Quando zerou aqui o indicador de corrente, pegou o máximo. Aí vai mostrar o contador, ela tem um contador de amperes, que carregou, por exemplo, 95 amperes. Esse aí, 95, provavelmente, já tinha 5 aqui e completou 100. Zerou a corrente e está completamente carregada. Então, você tira essa célula e faz isso em todas as outras. Você fez o balanceamento por cima. Nessa outra fonte aqui, que eu também tenho, ela regula, ela já vem pronta. Você pode ajustar aí de 0 volts até 30. Nesse caso aqui, essa é a minha até 30 volts. Aí eu boto aqui 3,64, 65. E aí, vou observando aqui, vou carregando. E quando ela zerar a corrente, eu sei que ela carregou para o completo. Só que essa aqui, não tem o contador de amperes. Eu consigo ver até quando a corrente zerou, mas não consigo saber quantos amperes, hora, quantos amperes total, ela enviou para o meu banco de baterias. Mas consigo saber que chegou em 100%. Quando zerar a corrente aqui enviada. Então, a bateria chegou no máximo. Também já se separo e preparo para a montagem do PEC. Essas são as formas. Aí, como eu disse, eu posso botar elas em série. Só a montar o PEC em série. Sem BMS, sem um balanceador ativo. E já aplicar aí uma fonte. Ou um controlador de carga com 12.8 volts. Você pode. A bateria é sua. O que vai dar certo, não vai. Ah, mas eu fiz, deu certo isso aqui. Você pode ter danificado sua célula. Está usando, mas pode ter danificado. Por quê? Porque quando você coloca a tensão aqui, bota ela em série e aplica os 12.8 volts aqui nas extremidades dela. Como não tem a BMS, que é o circuito de proteção que vai ficar medindo célula por célula individualmente. E cortando a tensão, caso uma passe de 3.65 volts. Você com certeza fará com que uma das células eleve a tensão mais do que 3.65 volts. Isso eu digo que eu já fiz o teste aqui, já montei o PEC sem nada, apliquei a tensão de 12.8 volts, 12.8, 12.8 e mesmo com a tensão baixa, é uma tensão baixa de recargo e pode ir até 14.06. Eu monitorei, coloquei os voltímetros individualmente em cada célula e uma delas sempre queria passar do 3.65. Quando ia passando, eu desligava a fonte. Então, indubitavelmente, essa tensão vai chegar primeiro em uma célula. Com a BMS, com o seu balanceador interno e com o balanceador externo, que você pode utilizar, ela vai estar ali equilibrando. Só que, se você fizer isso com o banco sem estar balanceado, como eu disse, ela vai ficar brigando, brigando e cortando várias vezes. Vai ficar uma recarga ineficiente e muito demorada. Até essa recarga ir lentamente, carregando aos pouquinhos, desligando o BMS, você multiplica aí as horas por 5, 6 vezes a quantidade de tempo para carregar um banco desse e ainda não vai ficar o balanceamento perfeito. Então, para carregar, se você quiser carregar em série, pelo menos tem que ter o circuito de proteção, a BMS, o balanceador ativo. O recomendável é que faça o top balance, para você já começar corretamente com o seu banco filé, balanceado, para a BMS, quando for montada nele, já reconhecer cada uma na sua capacidade plena e com o mínimo de desbalanceamento possível. O certo é colocar todas aí, top balance. Você pode colocar todas em paralelo, se você souber que elas estão na mesma recarga, que também não dá para saber direito, porque não tem como você saber até você testar. Então, o melhor, recarregar o máximo, top balance por cima. Depois disso, monte seu pack. Aí você vê muita gente botando as baterias todas em paralelo. Se botar com elas descarregadas, sem saber o nível que está, também você pode danificar, porque pode ter uma mais carregada e passar com uma grande quantidade de corrente para as outras descarregadas. Então, quando você for montar, fazer o top balance, botar elas em paralelo, faça só quando você souber que todas estão plenamente carregadas. Fazer um top balance por cima é mais seguro. Vamos aí rapidinho agora para os ciclos. Pessoal, hoje você tem aí baterias de Live Pio 4 com 2.000 ciclos, 2.500, 3.500, 4.000, 6.000 ciclos e até mais. Pelo preço que a gente vai pagar no banco de bateria Live Pio 4, o ideal, pelo menos na minha análise, é que a gente comece no mínimo com baterias de 3.500 ciclos para cima. Por quê? Porque se você pegar aí 10 anos, 10 aninhos de utilização, uma descarga por dia, 365 dias no ano, você chega aí aos 3.600 e poucos ciclos. Então, 3.500 ciclos, você chegando perto dos 10 anos, já é uma vantagem. Ah, mas se eu tenho um de 3.000 ciclos, é bom, o preço está bom? Ok, minha opinião, aí de 3.500 para cima é para garantir uns 10 anos. Como ninguém descarrega todo dia, a maioria não descarrega 100% todo dia durante todo esse tempo, uma de 3.000 ciclos poderia se pensar. Mas abaixo disso não, 2.500, 2.000 ciclos para hoje não. De 3.500 ciclos para cima para você ter aí uma boa durabilidade no seu banco de baterias. Agora vamos falar sobre carga e descarga das baterias Live Pio 4. Você tem um banco aí de 100 amperes, 4 células 100 amperes. Qual a corrente máxima que eu vou extrair desse banco? Pessoal, é a chamada 1C, o mesmo valor da corrente do banco. Existe a corrente de pico, que pode chegar a 2C, 3C, mas o pico são milissegundos, é para partida. Na hora de ligar ali um motor, uma coisa, é partida, mas continuamente o máximo 1C. Vai existir algumas baterias aí que vai prometer entregar uma bateria de 100, mas que promete aí que você descarregue continuamente 2C. Aí é uma bateria especial e mesmo assim eu não recomendaria descarregar a mais do que 1C, para manter a qualidade, a saúde da sua bateria. E recarga? Eu estou falando da regra geral. A regra geral é descarga 1C, contínua, picos, pode ser 2 ou 3, depende da bateria, você vai ver no anúncio. E recarga 0,5C. E mesmo assim 0,5C com ressalva. Vamos ver, uma bateria como essa aqui, recarga. Uma bateria de 100 amperes horas, recarga, 50 amperes horas. Você vai calcular para que ela não receba de recarga mais do que 50 amperes horas. E o recomendável, o meu caso, como é que eu faço? Eu prefiro aumentar a quantidade de, a capacidade de amperes do meu banco, para que fique no máximo a recarga aí em 25 a 30%. Ou seja, num banco aí de 300 amperes, você bota aí a quantidade de placas e controlador de carga que manda em 90. Você vai ter uma grande quantidade de corrente e vai estar recarregando lentamente. As baterias Live PO4 também danificam e até mais na recarga. Se a recarga for mais forçada, ela também danifica. A recarga é mais milindrosa. Então, num banco de 100 amperes, você pode recarregar até 50, mas se puder, recarregue 30. Ah, mas eu tenho 60 amperes vezes 24 volts. O meu controlador fornece 60 amperes. Dobre o banco, use um banco de 200, que aí divide 30 para cada pack. E aí você usa com segurança. Essas são as dicas que eu te dou para você usar suas baterias Live PO4 com segurança e com qualidade. Lembre que o investimento até é caro. Sobre pico, falei que o pico são milissegundos. Ah, 100 amperes, mas o pico é 3C, 300 amperes, é pico. E aí qual a ferramenta que você vai utilizar? Um alicate DC com medição de pico. Vou deixar aqui também um link deles, é os que eu utilizo, para você verificar no seu sistema. Ah, eu tenho um motor, eu quero saber qual pico de partida. Bota no banco de baterias, na escala DC, de preferência um desses que eu vou deixar, que chega a mil amperes de medida, de pico, de partida. E liga seu aparelho. E aí ele vai registrar o pico máximo durante a partida e você vai ver se está beleza. Ah, a minha bateria, o pico é 300, então é 300 amperes. O meu motor está puxando aqui 200 amperes de pico do banco de baterias. Então está dentro do máximo da bateria, está ok. Você tem ferramentas para isso. E aí ferramentas é a linha entre trabalhar com eficiência e com as baterias chegando aí o máximo de duração e aqueles que danificam rapidamente o seu material. Sobre associação de PECs. Dá para que eu utilize aí, eu tenho baterias, tenho 4 baterias de 88 amperes, eu tenho 4 baterias de 100 amperes. Eu posso fazer um PEC 8S misturando? Não. Capacidade diferente no mesmo S? Não. Você pode fazer aí, eu vou montar um 4S, um 12.8V de 80 e 8 amperes. Um 4S de 100 amperes. Vou colocar ele no barramento, mas vou ter alguns cuidados. Esse aqui, eu sei que eu posso descarregar um C, 100 amperes. Então eu vou configurar a minha BMS aqui, a BMS Smart. Você configura, vou colocar ali o máximo dela, 100 amperes, para proteger, para não deixar puxar mais. Se puxar mais, vai desconectar. E na de 88, eu vou lá ter o cuidado de configurar e botar 88 amperes, hora de descarga contínua. Então, eu tenho que fazer a configuração de forma diferente. E, como elas vão estar em paralelo, você vai cuidar para que a corrente máxima de recarga, dividindo entre elas aí, não passe da corrente máxima do PEC com menor capacidade. Se o PEC for 90, 30% ali, os 30 amperes. Se o PEC for 100, os 30% aí, vai dar o quê? 33, alguma coisa. Então, sempre calcule para o valor do PEC menor. Geralmente, quando você tem muitos PECs em paralelo, você pode adicionar uma grande quantidade de corrente nos carregadores e nas placas, porque vai dividir. Se você tiver aí, por exemplo, 80 amperes vindo do seu controlador de carga, mas tiver três bancos de baterias aí em paralelo, um vai puxar 20 e pouco, outro 20 e pouco, outro 20 e pouco, 30, 30, 30. Vai ficar bem equilibrado. Por isso que é importante aí você ter um bom dimensionamento do seu banco de baterias. Som automotivo. Você tem que ter cuidado com o quê? Com os picos. Como é que você vai calcular aí? Geralmente, quando você compra essas fontes potentes aí para som automotivo, ela vem lá. Essa fonte, por exemplo, é de 12.8 volts vezes 100 amperes. Essa fonte suporta um som de até 4.000 watts RMS. Então, você já sabe ali, uma fonte de 100 amperes, 4.000 watts RMS. Então, já dá para fazer uma certa analogia, por causa da fonte, que a fonte não tem também uma grande capacidade, como as baterias, para dar picos de duas, três vezes. Ela é mais sensível ao pico, se não estiver associada a um banco de baterias. E aí, você olha, meu som de 4.000 watts, 100 amperes, eu vou fazer um banquinho pelo menos dobro, 200 amperes de Live PO4, para suportar esse som aqui. Estou falando de pico. E aí, a autonomia vai depender do consumo. Se você tem um banco de 200 amperes, e você descarrega aí 50 amperes hora, você sabe que a autonomia do seu aparelho vai estar em torno ali, próximo de 4 horas, porque você não vai descarregar 100%. Então, esses cálculos têm que ser feitos. Mas o pico, você tem que cuidar, não deixar passar do máximo dele também para não danificar. O pico também, se você tiver uma bateria que suporta picos de 300 amperes e começar a dar picos de 500, vai danificar a estrutura interna das baterias Live PO4. E um teminha importante aí, que o povo tem muito medo, que é o inchaço da célula. O inchaço da célula também, só o inchaço por si só, não configura um dano irreversível à célula, não. Tem que lembrar que aqui tem um material químico, tem um líquido, e esse líquido, ele pode expandir por vários fatores. Por tempo, por velocidade de carga ou de descarga maior do que o recomendado, e por alguns outros fatores adicionais. Porém, só um inchaço, um leve inchaço aí na sua célula, e a expansão de gases dentro dela, que não saiu por nenhuma válvula de segurança, não significa que você não pode mais usar essa bateria. Nós aqui mesmo temos baterias que já tem um ano e meio, com gás dentro, inchada, e mantendo a mesma resistência interna, e mantendo a mesma capacidade de carga e de descarga. Porém, se você associar ela apertadinha no banco, a tendência dela é ir inclinando. Por isso que, hoje os espaçadores de montagem, os terminais de montagem, elas já vêm com uma certa folga, para que você coloque aqui alguns dielétricos, algumas proteções, e você ajuste. Porque se ela tiver um leve inchaço, ela não faz com que o banco aí se incline. Então, dá para você utilizar suas baterias, mesmo com o inchaço, normalmente. Lógico, você vai ter que estar observando o desempenho. Se ela continua mantendo a quantidade de horas, se está recarregando a mesma quantidade de amperes, se está descarregando da mesma forma, se está tendo algum tipo de aquecimento ou não. Mas, um inchaço, sem você ter feito coisas absurdas com a sua bateria, não significa que você perdeu ela de vez. Você pode utilizar ela durante muito tempo com isso. Também tem aí as compressões. Alguns fabricantes recomendam que você comprima, faça estruturas para comprimir, mas não são todos os fabricantes. Se eu não me engano, foi a Ever. Por quê? Porque ela entendeu que algumas baterias, quando você faz uma descarga muito rápida, a movimentação de elétrons é tão grande, que ela gera um gás. Cada vez que você faz isso, ela gera um pouquinho de gás, que pode ir fazendo uma expansão natural da bateria, sem necessariamente ser um dano. Então, para evitar essa deformação física e visual, que assusta muita gente, era recomendável que fizesse a compressão. Então, eu prefiro trabalhar com folga entre as células, com espaçador mais folgado, para que se ela tiver uma expansão natural, eu não force ela externamente para comprimir. Também já tem vários vídeos, vários estudos aí no exterior, que eu acompanho, que mostrando que não teve muita diferença, só estética na compressão. Você não conseguiu melhorar o desempenho em nada, mas evitou que se expandisse mais. Só que eu, no meu entendimento, se tem uma válvula de segurança, para caso de uma pressão maior, causada por gás ou por outro material, eu não vou estar comprimindo esse material. Se já veio comprimida, a bateria montada, sem inchaço, ok. Vamos aceitar essa bateria que já veio normal, sem a compressão. Depois disso, pegar ela já expandindo, e aí comprimir, eu não vejo com bons olhos. Vamos ainda fazer mais testes nesse sentido, mas a gente acompanha os testes aí, de grandes canais do exterior, que estão utilizando as baterias Live P4 há muito tempo, e não viram diferença, a não ser estética, nesse tipo de compressão. Vamos continuar acompanhando e trazendo aí, mais informações para vocês. O vídeo deve ter ficado longo, eu, geralmente, quando eu falo mais lento, eu dou uma acelerada no vídeo, porque muita gente não tem nem paciência, hoje com alguns aplicativos, que você só rola para cima, você fica que nem um robô, às vezes que nem doido, só vendo ali coisa rápida, sem absorver nenhuma informação, e depois você quer perguntar tudo, nos comentários, sendo que a gente falou em inúmeros minutos, às vezes, parte de meia hora aqui, mas ninguém quis assistir, só quis perguntar. Beleza? Deu uma conferida aí, depois a gente fala sobre sorteio da estação, fazer um videozinho explicando, como participar, o vídeo se tornou longo, e vamos lá.